O pessoal aí da internet, por isso que eu relutei tantos anos pra vir pra internet que eu já sabia que eu ia enfrentar com esse monte de... desconectado, vamos dizer assim, né? O pessoal fala assim, ah, você tá falando que o cachorro ainda bem, o cachorro entendeu, tem gente que ainda zomba. Ah, o cachorro tá entendendo? O cachorro entende? Ô, chumbo, senta aí. Fica aí. Não, ele não entende, não. Você que não entende. Eu disse, num dos vídeos aí, eu falei que o cachorro tem maldade. Ô, o pessoal quis me tacar a mão de pedra. A ciência já comprovou, eu já sabia disso, muito tempo atrás. Como que eu sei das coisas? Porque eu lido com isso, eu cresci no meio de cachorro, um monte de cachorro, meu pai trabalhando com isso. Então você acaba tendo uma percepção muito maior. Cachorro pensa. Se cachorro pensa, cachorro tem o quê? Inteligência, ele já tem inteligência. Cachorro tem... Aonde fica o nosso pensamento? Diz a ciência que fica no nosso psiquê. Então o cachorro tem maldade? Claro que tem. Segundo a minha opinião, tem. Por quê? Porque ele é um indivíduo que tem uma índole. Ele tem uma índole. Se o cachorro tem o instinto dele de predar, entendemos que dentro da essência da índole dele, ele tem a astúcia, digamos assim. Ah, mas isso é instinto. Maldoso? Ué, se você só quer comer o outro, é por instinto que eu estou te matando, beleza? É um instinto, mas é um instinto mal, né, pra mim? Mas enfim, gente.